O Partido Democrático foi tomada de posse da estrutura OMD no OZD e o posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Tomada de posse de Halao e o suco metia o posto administrativo Cristo Rei, município Dili, quarta-feira de semana. O objetivo tomada de posse de Halao e o responsabilidade de liderar o Partido Democrático Cira Haneçan, Organização Militar Democrático, KOMD, no OZD Cira. O Partido Nacional foi tomada de posse da estrutura de Halao e o posto administrativo Cristo Rei, município Dili. O Partido Democrático foi tomada de posse da estrutura de Halao e o posto administrativo Cristo Rei, município Dili. O Partido Democrático foi tomada de desenvolvimento do Timor-Leste. O Partido Democrático foi tomada de posse da estrutura de Halao e o posto administrativo Cristo Rei, município Dili. O Partido Democrático foi tomada de SUSPITE, mas é o fazem lucrativo Cristo Rei, município Dili, que todas as coordenadores do Senhor paralelo durante o Tobago. das eu eu tenho todos eu 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 Aplausos 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 que nos acompanham a gente, para o OMD, o Municipio Nacional, e acompanham a gente, a gente quer que a gente tenha uma mesa. A gente aprende, a gente aprende, a gente aprende, mas que a gente aprende, a gente aprende, a gente aprende a gente aprende a gente, a gente aprende, e a gente aprende a gente aprende, e a gente aprende a gente aprende, e a gente aprende a gente aprende a gente aprende, e a gente aprende a gente aprende, Bele, Loro Pedernia para OI. Bele, Loro Pedernia para OI, Loro Pedernia para OI. Bele, Loro Pedernia para OI. Bele, Loro Pedernia para OI. para desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, quando a gente faz os irmãos, a gente sabe que estão com os irmãos, a gente sabe de que a gente tinha e depois eu te acertar. Então, ainda tem uns 20 minutos que estão com os irmãos e eles têm de estar bem parecendo. Tem uns 30 minutos e eles me acompanham. Estão fazendo com os irmãos, o nosso partido e os irmãos, e as irmãos, os irmãos eram. Eles tinham de estar preocupados, e os irmãos estãoachados e o isolamento amado também. O segundo jogador que as pessoas nasceram e os cidadãos que eles fizeram é o nosso. A gente não sabe o que a gente quer fazer o desenvolvimento. A gente não sabe o que a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer ouvir a confiança atroz e os votos, não é não. A gente não sabe o que a gente quer fazer o que a gente quer. Acompanhamos o secretário do CPN Lito Rambo, vice-secretário-geral Francisco Borlaco, comissário político Sira, no estrutura OMD nacional, inclui estrutura Sira Celuc e apóstolo Cristo Rei, e a tomada de posse na estrutura nacional nos entrega atributos partidos para o embasador Sira, ou seja, lá emissão partidão e a base de reportagens bem democráticas.